O João, ele é muito conectado comigo. Ele ama a Pathy também, claramente. Mas a Pathy sempre fala, cara, o João é seu fã. O João é meu filho. A Pathy fala, o João é seu fã, meu lindo. Meu lindo, eu gosto dela. Ele é lindo. Eu sou lindo mesmo? Você é lindo e o João é muito seu fã. Então tá bom. O João é muito meu fã. E eu sou fã dele pra caramba. Cada vez mais. Sou cada vez mais fã do João. E o João, ele quer muito me agradar. Ele quer muito evoluir pra me agradar. Não só por isso. Mas uma das razões que faz o João querer evoluir é pra me agradar. E tá tudo bem. O que não pode é ser doentio isso. E não é. Então quando ele faz algo fora da média e eu elogio ele, exatamente assim. Fala, caraca, João, isso aí é fora da média. Ele fica muito satisfeito. Porque ele quer. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho expectativas sobre ele. Ai, Jerônimo, que feio dizer que você tem expectativas sobre o seu filho. Tenho. É óbvio que eu tenho. Vou mentir. Você tem expectativas sobre o seu filho ou tá tudo bem se ele for um indigente e não fizer nada na vida? Tá tudo bem ele fazer o que ele quiser da vida. Claro, a gente vai continuar amando ele do mesmo jeito. Mas eu tenho expectativas sobre ele. Você tem expectativas que ele não vire um indigente, uma pessoa na média medíocre? Você não tem essa expectativa? Claro que eu tenho. A gente dá o melhor pros nossos filhos porque a gente tem, entre outras coisas, porque a gente quer pro bem dele. Não pra ele ser co... Ah, seus filhos vão ser co... Eles vão ser o que eles quiserem ser. E no que eles forem, sabe o que eles vão ser? Fora da média. Carol, quando vende um brigadeiro, ela vende fora da média. Ela esgota o estoque dela rapidamente. O João, quando vai estudar pra matemática, pra ser jogador de vôlei, por exemplo, ou pra estudar pra matemática, ele é fora da média naquilo ali. Ele estuda além da média. Ele treina a garagem aqui de casa. Fora dos treinos dele de vôlei. Ele vai pra garagem, fica jogando na parede, a bola tá treinando. Ele pede, pai, me dá o próximo nível, me dá o próximo... Porque ele quer ser fora da média. Mas eu tenho expectativas sobre ele. Que não quer dizer que se um dia ele chegar aqui na minha porta, daqui a 20 anos, e bater na minha porta e falar assim, pai, eu não dei certo até agora. Eu tô sem dinheiro pra pagar aluguel. Tô sem dinheiro pra comer. Você me aceita? Claro, filho! Porra! Entra! Tá lá sua cama, roupa limpa, roupa lavada, comida da melhor que você quiser. Claro que ele vai receber isso. Mas não quer dizer que eu não tinha expectativas sobre ele. Faz sentido, Paty, pra você? Com certeza. E nós, eu e você, Five, nós somos um projeto criado pra dar certo. E nós também temos um Criador, que é o Criador das nossas almas. E o Criador, seu pai, o Senhor teu Deus. Mesmo que você discorde do meu Deus, mas o Senhor teu Deus, né? Jesus, que é o meu maior mentor, não disse o Senhor teu Deus à toa. Então, eu tô te falando, o Senhor teu Deus, que é o seu pai, que é o meu pai, que é o pai da Paty, ele também... Desculpa se eu vou ser o portador disso. Eu sei que hoje em dia a gente vive uma era que algumas instituições se lotam por vender a facilidade da salvação eterna. Então, elas estão lotadas pela facilidade da salvação eterna. E poucas pessoas têm a coragem de te dizer que seu pai, teu Deus, tem expectativas sobre você. Não quer dizer que ele não vai te aceitar incondicionalmente, mas ele tem expectativas sobre você. E aí você vai lá em 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4, fala assim, olha o que é que fala lá. O amor não é invejoso. Conecta comigo. O amor não é invejoso. Quando Jesus foi questionado, quais eram os maiores mandamentos? Sabe quantos mandamentos tinham, Paty? Quando Jesus foi questionado? Eu te falei, não falei? Mas eu não lembro. Você falou, falou, mas eu não lembro. Quando Jesus foi questionado sobre... Sobre... Um monte, né? Quais eram os mandamentos mais importantes, né? Naquela época eu tinha um 6 segundo livro Igreja Simples, tinha uns 613 mandamentos. Eu não lembrava mesmo. Achei que fosse uns 50. Senhor! Senhor, nesse... Claro que não era um livro de papel assim, mas você vai entender. Senhor, nesses 613 mandamentos, qual que é o mais relevante, o mais importante? Jesus vira e fala assim, amar ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus já disse que o amor era o mais importante de tudo, né? E ele diz que o amor não é invejoso. Na Bíblia tá dito. Então, cara, eu queria dizer uma coisa pra você, Pai. Toda vez que a gente inveja, a gente não está... Raciocina comigo. Se eu tô invejando, eu não estou... Amando. Amando. Se eu não estou amando, eu não estou alcançando o maior dos princípios que Jesus disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que tem expectativa sobre nós, né? E como ele tem expectativa sobre nós, ele não quer, Pai, que você seja invejoso ou invejosa. Ele quer que você ame e é o melhor caminho pra amar sendo grato, grato pela vida dos outros, grato pelo que a outra pessoa conseguiu. Porque isso vai te libertar, Pai, de um sentimento que não é seu, não te pertence. Ele é um sentimento que existe neste nicho, nesse nichinho chamado planeta Terra. E que a gente tá aqui, ele existe aqui pra gente treinar, porque você só pode vencer os seus inimigos na presença deles. Essa frase é incrível. Eu ouvi do Marcos, que ouviu de um psicoterapeuta, de um psicanalista, melhor dizendo, e aí o Marcos ouviu dele, me contou, e isso faz todo sentido. Eu só posso vencer meu inimigo na presença deles. Então os inimigos estão na nossa presença aqui a todo lado, e a inveja é uma delas. É um dos nossos inimigos. Você só consegue vencer ele assim. Entende a lógica? E aí 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 E aí